Ficou forte e temporal Pode ver como fugir Foi como forte, tem dor De repente sobre mim Perigoso e fatal Pode ver como fugir No seu jogo Apostei e não ganhei Me arrisquei E só ter ido Quem sabe cantar? Jura de amor Logo me ilude Pois a ilusão E ainda não Jura de amor Logo me ilude Pois a ilusão E ainda não sou Ficou forte e temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Do seu jogo Apostei e não ganhei Me arrisquei E ainda não Ficou forte e temporal Ficou forte e temporal Ficou forte e temporal Ficou forte e temporal E se vale em mim Ficou forte e temporal Ficou forte e temporal